Salve, salve rapaziada! E aí, como é que dá? Tranquilo? Eu tô aqui com o Narish. E aí Narish, tudo jóinha? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, e aí? Você foi e tá procurando um carro? Fiz. Achou o carro que você queria? Isso mesmo. Um Peugeotzão? Peugeot, THP, 1.6 Turbo, 2012. E aí, o que te motivou a fazer uma avaliação pré-compra? Ah, esse carro ele costuma ter alguns problemas, né, para ônibus e tal, então eu queria ter certeza, como o vendedor estava me falando, que estava tudo ok, que realmente estava tudo ok, então procurei vocês para eu poder fazer essa avaliação. Você já tinha assistido nossos vídeos? Já tinha, inclusive foi pelo canal que eu... Que você descobriu que dava para fazer. Isso. Ó, importante fazer a avaliação pré-compra. No caso do Narish, ó, o carro, eu vou mostrar as fotos, o dono não só falou que estava bom, mas o carro realmente tá nota 10. A Beatriz, que é a nossa secretária, ela falou assim, nossa, eu nunca vi um carro que não tinha nada para fazer. Então, carro, gente, ó, tem que ter dono, procura. Se o dono não tem nada para esconder, ele vai falar, pode levar o carro no mecânico. Se o cara tem coisa para esconder, ele vai falar, não, não, eu não quero que leve meu carro no mecânico. Fica a dica para vocês aí. Valeu, Narish, obrigado. Valeu, obrigado. Fala, rapaziada, ó, o carro do cara. Veja só, fez o pré-compra. Olhou o carro, estado geral. Lindão, lindo, lindo, lindo. Pintaram as rodas de preto, ficou muito bom. Alinhadíssimo. Eu não vou filmar a placa. Mas olha o quanto esse carro tá alinhado. E olha o estado geral do carro. O quanto tá bem cuidado. Então, se eu olho isso daqui, meu... Encantador, né? Multimídia. Quer ver que legal? Quem ainda não viu... Ó, que chique. Bem bacana, né? Olha. Muito, muito, muito show. Teto solar. Banco... Para variar os bancos. São bancos de três lugares, Mas que cabem duas pessoas. Esse ainda tem encosto de cabeça. Impecável o carro. Impecável. Não tem nem o que dizer. Ó, vou mostrar pra vocês porta-malas. Vem comigo. Vocês vão ver o tamanho deste porta-malas. Gigantesco. Gigantesco. Ó o cuidado do dono. Colocou aqui um corino. Pra não ficar pegando sujeira nem nada. Estepezinho, ó. Originalzinho ainda. Impecável o carro. Porta-malas mega gigantes. O problema maior desses porta-malas É essa abertura aqui, ó. Se a coisa... Ele tem muito espaço, Mas pra você... Depende do tamanho. Se você for uma mesinha, Já não entra, entendeu? Então... Fica a dica pra você. Então, pré-compra, ó. Ele fez pré-compra E a pré-compra desse carro Nota 10. Tem nada pra fazer. Nada. O dono falou que fez tudo E realmente o dono tinha feito tudo. Dica pra vocês. Faça avaliação pré-compra.